Obrigado. 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 Em português de Alemanha, Ander Lipsy. Em português de Alemanha, Ander Lipsy, Ander Lipsy, Ander Lipsy. Em português de Alemanha, Ander Lipsy. Em português de Alemanha, Ander Lipsy, Ander Lipsy. Em português de Alemanha, Ander Lipsy. 1, 2, 2, 1. Certo. 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 Vem. Certo. Certo. Vem. Dando. Não é certo nada, vai durar agora. müssen estar году. Quzigar ova! Set! Vem aqui, o iniciou ovo! Quaca! Qua! Vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos! 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 Vamos!